Chama pra mim o Fantone Peço, vamos pro Nordeste Mineiro, né? Porque a Polícia Militar Rodoviária apreendeu quase 4 quilos de entorpecentes em Sintelfotone, né? Três pessoas foram detidas. Sobre essa apreensão, o Fantone Peço conversa ao vivasso com o Tenente Reinaldo Martins. Aproveita e cumprimento ele aí, Fantone, que sempre tá com muita presteza atendendo a gente aqui no Balão Geral. Você vai contar uns detalhes pra nós aí. Muito bem, Nicomédias, estamos de volta agora ao vivo com o Tenente Reinaldo Martins, que comandou a ação que apreendeu, resultou na apreensão de 3,5 kg de uma substância análoga à maconha. A gente tem que fazer isso, né, Nicomédias? E três pessoas serão apresentadas na delegacia. Tenente Reinaldo, obrigado por nos atender. Boa tarde. Esse entorpecente, como é que ele foi apreendido? Boa tarde. Nós te agradecemos. Durante a operação, na saída da MGC 418 para Nanuque, os militares abordaram o automóvel VW Gol. Durante a vistoria e a busca, foram localizados oito tabletes da substância análoga à maconha dentro de uma bolsa. Inicialmente, uma menor de idade assumiu ser a proprietária, mas diante de uma conversa e de fatos que não batiam, todos assumiram o maior, que era o motorista, e as duas menores, que ambos estavam realizando o transporte dessa droga para o estado da Bahia, mas se negaram a dizer quem seria o receptor dessa substância. O que já se sabe a respeito dessa adolescente e também do adulto? O adulto, nós estamos fazendo levantamentos, ele alega que já teve alguns problemas. Quanto às menores, nós estamos fazendo contato com o Conselho Tutelar e buscando localizarmos os responsáveis para juntos tentarmos definir o que realmente aconteceu e como elas foram inseridas nesse tráfico de drogas. Tenente, só para fechar aqui, a origem e destino dessa droga já se sabe? Infelizmente, eles não quiseram afirmar onde apanharam essa substância, só disseram que ela seria entregue no estado da Bahia. O que agradeceu, Tenente Renato Martins, que precisa dar sequência a essa ocorrência, vale ressaltar que a ocorrência ainda está em andamento. Os tabletes de maconha, os 8 tabletes de maconha, substâncias semelhantes de maconha, estão aqui apreendidos, serão encaminhados à delegacia para fazer aquele exame de comprovação. Os dois suspeitos, o adulto e o adolescente, também estão nesse momento sendo, vamos dizer assim, conversando com os policiais para ver se surgem mais algumas informações. Lembrando, Nicomédi, que nós tivemos anterior a essa apreensão aqui, uma outra em um ônibus, aqui mesmo na MGC 418. A maior apreensão feita pela Polícia Militar Rodoviária esse ano foi na cidade de Tambacuri. Mas eu não vou contar tudo não, Nicomédi. Daqui a pouco no MG Record, Gonçalo Bernardo, nós vamos trazer mais detalhes dessa ação da Polícia de prevenção ao tráfico de drogas na região. 155 no MG Record, Gonçalo Bernardo.